Ae, ta indo Don't stop Para de cantar essa música dele Uhum Luna Ae, notificou Agora é ritmo de festa Ritmo É ritmo de festa Olha como a gente fica mais bonito Erick e Mari Olha a galera Mari Melia Belinha Isaac Eric Boa noite Renan Boa noite Vocês estão lindos Obrigada São seus olhos Benjamim Benjamim Isaac Faz tempo Benjamim É de Uruguai É de Uruguai Olá 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 Mário vai ao Mc Donalds Mário vai ao Mc Donalds Vamos para o Mc Donalds Vamos A Cláudia A Cláudia vai entrar de Toad Não, a Cláudia vai entrar de Toad São os dois gatilhos Eu entro de Toad Ahhhhhhh Por que que eu tenho que ser necessário de Toad Beleinha vou ficar até as 21h Beleza Valeu Valeu querido Dona retrô Dona retrô Gente nós gravamos Mega senha Na tv Parece que vocês estão fazendo live Ah que legal A gente gravou mega senha Quero ver se eu mando ainda essa semana Vai dar um trabalhinho na edição Por que que eu fiquei presa no Emmy Eita Como que eu entrei aqui gente Ah Como é que sai agora Hahahaha Você fica preso no Emmy Você não consegue sair Start over Cara nem tentou Já saiu já Que coisa É na sola da porta É na palma da bota É na sola da porta É na sola da porta Um salve pro Flavio E aí Flavião Não aparece Ah não aparece Que a gente ta fazendo live Vamos entrar no Mc Donalds Tem que entrar aqui no restaurante É ó vem Vamos entrar no Mc Donalds Vamos comer Quem falou que é Mc Donalds É a do Mc Donalds E aí Talud Boa noite Ó aqui é hora de comer gente A gente ta de férias Vem acorda e comer Eu amanhã já não estarei mais Amanhã é meu ultimo dia de férias A única coisa que eu posso fazer é pular Calma Por enquanto Trava a língua O tempo perguntou o tempo Quanto tempo o tempo tem E o tempo respondeu o tempo Que o tempo do tempo tem Que o tempo do tempo tem Vamos lá agora a gente sai Comemos E o Roblox Ah Comemos o que? Que raio que vocês estão falando? Essa é a fase do Mc Donalds É aqui é a lanchonete Ahn Que tremendo é nada Poxa lá Mandei pro Facebook Se você puder compartilhar pra mim Que eu não tive tempo de Tem que abrir o carro Quem que ta com a chave? Vai Luigi Vem aqui e abre o carro Pra gente ir embora Vem aqui do anjo Todo mundo já comeu Como que eu abro? Foi pra cima Ae Ae A gente saiu de casa E vai pro Mc Donalds Minha irmã se casou no cartório ontem Vem aqui ó Que que era pra gente fazer? Que isso? Calma Tem que pegar o busão Ai Matou o Toad Calma que o Toad já volta Aí vem Toad Eu tava vendo com ela Ih matou o Mario Basicamente eu só fico aqui dentro Parado É Melhor Melhor Essa cidade aqui é muito violenta gente Gente A gente ta indo aqui ó Vamo lá Ae vamos Tá ouvindo música alguma coisa? Ou só o nosso som retorno? Tô ouvindo só o nosso retorno Vocês estão com o som do jogo gente? Então será que eu tenho uma metade aqui? Vocês estão com o som do jogo gente? Eu não tenho nada E agora? Vocês estão com música? Eu tô com o meu retorno Certo Aaaaaa Deve tá com mal contato Aaaaaa Aaaaaa Eu virei Eu virei Team titans Eu já ouvi falar desse jogo Esses são os gráficos do primeiro Mario Bros no nintendinho Cês tão com o som gente? Cês tão com o som do jogo gente? Cês tão com o som do jogo gente? Ah claro que tão Eu que fiz besteira aqui ó Pronto Agora cês já tão com o som do jogo Aaaaaa Aaaaaa É Agora tá certo Agora dá pra ouvir Que isso? Que eu não tô entendendo nada Isso aqui já é o jogo Eu não tô entendendo nada A gente tá jogando já Esse é o Mario Maker Olha eu Quem que é o cogumelão? Pra ficar gordo Não tô entendendo nada E a fase do Mario vai ao McDonalds É Ó Ó Tá saindo o sanduíche do Mario aí Vai ficar gordo Tá tudo ok O som desde o início Valeu xará Iiii Toad tá gordo Filho do McDonalds Fiquei gordo Ó aí ó E ali E pro outro lado? Não dá mais pra voltar Tá bom Ok Eu achei que vocês iam jogar aquelas fases que dá raiva Não se esqueça de entrar na porta pra se exercitar Ah, você tem que entrar aí ó O negócio vai perder o peso que você ganhou no McDonalds Teen Titans É super legal Tô gordo, gente Fui no McDonalds Comi muito Ué, não obedeceu A nutricionista O que é isso? Ah, seu gordo Tá todo mundo dando risada do Toad Porque ele tá gordo Salve, News and Retro Games Que beleza que você tá aqui Um salve para o News and Retro Games Tô gordo Entra na porta aqui que você vai fazer exercício É a academia Ah, não se esqueça de exercitar É, bora pra academia Ó, vai na esteira Vai perder peso, isso Entra na esteira Vai, corre Corre Toad Você precisa perder peso Você tá gordo Vixe, o Toad tá entalado, gente Não vai, o Toad não vai Não vai, não vai Tem que apertar algum botão aqui Ah, tem que apertar o botão Vai Deixa eu ver Ah, pera aí Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Nossa, o Toad não consegue perder peso Mas o YouTube notificou Ele faz isso com a gente sempre Gente, eu não consigo perder peso É, o Toad vai tá condenado Como é que o Toad perde peso aqui, gente? Um salve para o Poketrainer E aí, Marco, beleza? Marco Pereira, oi Valeu, Chará Já estamos aqui Com visualizações no YouTube Aliás, no Facebook Você notificou? Que bom Aí, ó Agora o Toad tá conseguindo correr Vai, vai Toad Tá gordo Tá muito gordo Vai, vai, vai que você consegue Vai pra cima, Toad Vai Isso, vai Vai, Link Você precisa passar pra lá Pra perder peso Mas com aquele espinho ali? Fiquei pistola com esse frangaço do Cassio Ê, Cassio Mas com esse espinho aqui? É, pode é Pra você bater nele Isso, pronto Tá magrinho Perdi Perdi meu peso Olha aí, ó Tá grande ainda Não, mas ele tá enxuto Pronto Agora é Agora a gente passa por aqui Vambora Mario, Sonic Vou subir aqui Ops oh, Pokétreener Que bom que você tá Conseguindo acompanhar todos os vídeos Fizicão, fisicão... Aeee! Nem diria hein. Você jogasse simplesmente isso sem sentido nenhum? É, as fases... Que as pessoas fizeram. São fases que as pessoas criam. Ah... Acho que não era pra ter pego aqui. Talvez... Não, já acabou. Baixou o Roblox Belinha? Ô Belinha, baixa no celular pra gente jogar junto. Ah, que bom. Ela baixou. Mario vai ao McDonald's. Vamos ver outras. Eu vou te passar raiva. Não que eu queira, mas... Nossa. Mas com um já é difícil, Claudio. Você quer com três? É. Indiana Mario. E o templo. Valeu, Poketrainer. Obrigado. Obrigada. Bom, vou continuar com o Toad. Vamos. Pronto, você. Beleza. Essa daqui eu acho que era difícil. Poketrainer Brasil. Oi, garota retro. Olá. Tudo bem com você? Eu tô... Pega em lá, pega em lá. Ai, cogumelo. Ai, peguei o da Claudio. Sacanei você, hein, Claudio. Eu falei que ele é uma fase mais difícil e ele me sacaneia pra ficar mais difícil. Tá vendo? Já tô oferecendo o desafio que ela pediu. Indiana Mario. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Aí, tá grandinha. E aí, Marcão, como é que você tá? Difícil aqui, hein? Olha aí, Claudio. Você tem que cair aqui. Ó, fazer isso. Vai. Sua vez. Mataram o Toad. E aí, Andy? Olha o Andy aí. Me tiram aqui? Pera. Joga a fase do fogo. Ó, o Talud mandou um código de fase difícil aqui, se você quiser, Claudio. Deus me jibre. Tá. Tum. Tá, 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 tá. Tata. Uuuuh. Olha, olha a aflição. Tá, 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 tá. Retornei, no favor da Claudio. Tá, tá, tá. Gente. Cuidado. Ai. Colouco. Colouco. E eu me vim. Tem que correr. Tem que correr, vai. Vinha. Vaza todo mundo. Vai pra onde? Pra essa... Assim não. É o Indiana Jones. Você tem que correr. Mario Classic Coelho Op era o meu sonho desde moleque. É onde? Você tem que fugir. Ó, Leandro, tá gostando é? Tem que voltar, ó. Vai, tem que fugir daqui, ó. Tatarantã, tchan, 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 tchan. Vai, Mario, vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Do que era fácil, difícil. Falando de filmes, eu nunca assisti o três. Quem deu mais dinheiro? Titanic. Titanic, quais outros? É o terceiro filme, quem deu mais dinheiro. Ah! La, 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 la. La, la, la. Assisti quando eu tinha 16 anos. É, André, sou rei. 98 eu tinha... Nossa, vai ser difícil a gente sair daqui, hein. Nossa, tem que ser muito rápido. Ah, você jogou aquele jogo que hackei os computadores? É o Free the Facility, né, velhinha? Gostou? Pode fazer vídeo. Vídeo do que, senhor? Tá muito alto? O que? O som? O microfone. É, nós grita muito. Deixa eu baixar aqui. Qual o jogo que tá baixo? Não sei. Ó, eu me entendi. Aaaaaaah! Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos? Vamos embora. Oxi! Vai, vai, Lilian, vai! Vai, Lilian. Fui assassinada pela minha irmã. Vai, Lilian. Vai, Lilian, vai, Lilian. Vai, Lilian, vai, Lilian. Vai, Lilian, vai, Lilian. Ó, e aí? Escapou! Vai! Vaza! Ah, eu tô com a chave. Não, o Windy tá com a chave. Vai, Windy, abre! Abre a bagaça, é, Windy. Abre, abre! Só de patirinho. Ih, ih, ih. Nunca vai ser a gente. Eu tenho uma lagem assim. A Claudia é São Paulina, não é, Claudia? Aêêêê! Salvamos. São Paulina, São Paulina e... Corintia! Que é corintia, mano? Molinha, molinha essa fase. Ai, aquela do céu, bonita. Qual que era? Qual que era mesmo? Lembra? Que tinha um universo paralelo? Ah, é. Pode crer. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Paralelo de universo. Ai, essa aqui é muito legal, essa fase. Consegui. Por que zero, Flávio? Ah, você foi a procuradora. Ó, o Daniel tá... O Chará tá oferecendo fases... Fases de raiva pra... Pra Lili e pra Cláudia. Eles gostam de ver as meninas passando raiva. Essa aqui é muito... Da hora. Pera aí, o que eu tenho que saber? Só pular. Só pular. Ó, segue o sentido do cano aqui, ó. Ué, mas isso ficou mentira. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Oi, Eric. Tudo bom? Eric, tudo bem? Segue o sentido do cano? Então, você vai pular lá e volta, então. Vai pra trás. São Paulo, eu torço também. Saiu. Ah, torço pro São Paulo também. Se eu sair do nada... Ah, seu celular tá 100% de pena, rapaz. Ó, espero que ele aguente mais um pouquinho aí, né? Pode eu descer. Desce pra onde? É, não. Você tem que descer aqui esse cano. Você é Gabriel. Ah, seu nome é Gabriel. Ó, pode descer aqui. São universos paralelos. Olha só que bonito isso aqui. Aqui, ó. Não dá. Vai ter que entrar pelo cano. A gente entra só pra ficar grande. São vários universos paralelos. Voltando, ó. Universo paralelo. Nesse universo paralelo aqui. Aqui, ó. Volta. Tem que voltar lá, tá vendo? Lembra? É. Não, vai ter que entrar no cano de volta. A gente vai subir por essa parede aí. Então, é aqui que sobe? Não, mas ela tá fechada. Quem falou? Tenta subir que você vai ver que você baixa. Fechada? É, tá. Umba, oi! Vocês querem free fire? Ó, a gente gravou. E eu tenho uma novidade pra vocês. A gente vem aqui, hein? Tá treinando. Tô jogando muito free fire. A Lilian comprou esse celular pra jogar free fire que eu tô sabendo. Nossa, fiquei sem pé e morri que idioma. Pronto. Aqui a gente pulou a casa. Vai! Ih, roubei o da Lilian. Você vai ter que quebrar ela pra mim. Vamos ver se eu faço, né? Tá. Vamos lá. Ih, ó. Cláudia ficou sem tela. Matamos o Luigi. Vem, Luigi. Iago? Ah, você é o Iago, Mario. Aqui, ó. Tem que quebrar aqui, ó. Tem que ser o Mario. Calma. Opa. Não, não pode. Não pode, Mario. Agora você tem que entrar no cano. Não é? Não pode. Vingadores Ultimato. Batalha. Porque ele vai formando. É um universo paralelo. Ele vai se formando. Ô, Gabriel. Você vai participar, sim. A gente vai. É festa na pavela. Pronto. Agora não tem ninguém grande. Vou ter que voltar de novo. Que o Mario se matou. Fechado. Vai ter que entrar. Eu vou ter que pegar os cogumelos. Um universo paralelo. A Lilian e o Daniel, pra explicar, são os piores. Faz muito tempo. Eu não tenho que ir no nada. É que é um universo paralelo. Agora não vem. Não, mas... Não, mas não adianta. Tem que pegar o cogumelo. Vem. Tá fora aqui, mano. Ô, Lilian. Não tem mais cogumelos. E agora? Deixa eu ver o que dá pra fazer. Tá perto, mano. Que zona. Não, mas acho que não precisa mais cogumelos. A gente arrebentou aqui. É? Entra, entra aqui no campo. Por que? Porque, tá. A gente vai morrer fácil. São universos paralelos. São Paulo é freguês do Corinthians. A única coisa que a gente vai fazer. Eu não estou repetindo conscientemente. É um universo paralelo. Eu não estou repetindo ele lá. Naquel. Ai, olha que emprego. Precisão de cogumelo. Eu não entendo. Não sei se ele vai voltar. Começa de novo a fase. Não pode perder o cogumelo, gente. Akurano. Oi, Akurano. Oi. Como é que você tá? Tudo bom? Vamos lá. Você é inscrito novo. A gente abraça todo mundo. A gente abraça os 10, a gente abraça os novos. Ah, eu vi seus comentários sim, Eric. Então as dicas legais. Oh, André. É Corinthians. É Corinthians. Tá, e agora? Olha aqui em cima, né? É aqui. Vamos lá. No cano, né? É no cano. O Marco é São Paulo. Ah, guerra das torcidas aqui no canal. Pode ver? Pode ver. Agora entra no cano. Ah, não dá? Não dá. Valeu, Talud. Olha lá. Quem quiser se inscrever no canal, o Dan. Olha aí. Carota retrô. Ah, não. Tem que entrar no cano. De novo. Acabei de entrar. O objetivo dessa fase é você ir trabalhando nesses universos para vareleiros para abrir os caminhos. Eu sou a irmã da Lilian. Eu sou a Claudia e eu tenho o canal. Canal 1 Garota Retro. Garota Retro. Ah, valeu, hein? Comeu os dois cogumelo e ainda morreu. Assassinaram, né? Gabriel torce para o Flamengo. Agora entra no cano. É, ó. Aqui não dá. Aqui não dá, ó. Não dá. Tem ácido. Tem ácido. Ácido. Calma. Pula, Mario. Oi, bolinho. Olha o bolinho de arroz aí. Oi, bolinho. Bolinho de arroz. Vem jogar Mario Maker. Vem. Vem. Não tá ficando morta. Não, não morre porque você tá grande. É, ó. Não posso morrer. Agora, agora... Vai, Mario. Vai, Mario. Pronto. Aqui, ó. Nesse universo paralelo aqui tem pedra. Tá vendo? Aí você não precisa morrer no ácido. Você vai entrando em vários universos. Tem que subir aqui, ó. Boa noite, gente. O jogo tá ótimo. E aí, Alex? Tudo bom? Alex também é novinho. Não! Olha o Luigi escorregando aqui, gente. Deixa isso mais cair. Se ele empurrata, né? Você tá insinuando que a gente não joga bem? Olha aí, pega o seu pirocóptero. Pega um. Pega um. Pega um. Pega um. Pega um. Deixa eu pegar o meu. Senhor socorro! Pega, Lilian. Olha o pirocóptero. Pega de novo. Pega de novo aí. Como é que funciona isso? Ó, você aperta o gatilho. Que você... Ah! Tá me julgando que não vai vir meu pirocóptero. Deixa pro outro. Aí, ó. Pronto. De todas as brincadeiras que eu gosto. Pronto. A Champions League de Taubaté. Grêmio versus Cheirinho. Segura o gatilho. Segura o gatilho. Segura o gatilho. Agora a gente volta de novo ainda. Esse Flávio não perdoe. É, volta. Tem que subir ali pra cima. Ah, não. Acho que é pra cá. Deixa eu ver o que tem aqui. Acho que não é não. Eu não lembro pra onde era o caminho. Vê o que tem aqui. Eu acho que é pra trás. É pra trás, né? É. Ah, é pra trás. Tem que ir pra trás. A Cláudia faz a moditude igualzinho. Tá todo mundo animado. Tô gostando. Aê! Aqui é só animação. Como assim? Como assim? Porque a garota retroviu visitar a gente. No Mario Micro é mais fácil perder o que ganhar. Mas nem se fala. Agora é subir. Agora acho que não vai ter mais o chãozinho. É isso? E aí, Matheus. Tudo bom? Gatinho. É, ó. Isso. Pronto. Tá vendo? Pulamos o ar. Olha aí, ó. É, são universos paralelos. Universos paralelos. Até agora. Ó, vai vir PES 2020, hein, Gala. Guardem. Eu também. Qual é a plataforma? Switch, Switch? Switch. Eu já encomendei o PES 2020. Já. Ah, não. A gente tem que pegar, não é? Ah, é. A gente vai andar no casquinho. A gente tem que entrar no bagulhinho. Calma. A gente precisa... Sobe nele, é. Ai, desculpa. Pelo menos a prova pegou. Vai. Isso que é assassinar. Ah, eu não sei se vocês viram, mas ele vai estar constantemente me assassinar. Pronto, ó. Aqui, ó. O barquinho vai... Entra no cano. Eu amo essa fase. A tarde. Oh, instruíram o barco. Olha aí. E aí, Daniel Nunes. PES 2020, direto de Osasco. A gente vai quebrar o casco. Tu sabia? Má. Será que eu errei, meu casco? Vai vir. É, vai ser o retorno triunfal de pé torto. Olha o Luiz. Esse Toad é um vândalo. Pites amigos. Espera aí. Vamos sair de baixo. Vai. Sai de baixo. Pega. Vou, vou. Deixa eu levar isso aqui pra longe do Toad. E aí, Yuri. Tudo bom? Estamos em trigo. Vai, Lilia. Não mata ninguém. É uma trinca de Toad. Assassina. Pera. Um por vez. Dado. É. Vai, vai, Luigi. Vai, vai. Pé torto no spawn. Lembra, Talud? Agora você pode andar no ácido. É. Agora você pode andar no ácido. Sem medo de ser feliz. Será que raiz que eu tinha que ter um negócio ali? Que é pra você salvar do ácido. É. Olha aí, ó. Pra que eu precisar do pirocopo? Não vai ser acendado o buraquinho antes? Não, senão você não teria conseguido pegar o barquinho. Os times não estão atualizados, mano. O cheirinho, então. Estão já tendo dinheiro pra conseguir comprar o personagem do invento. Ah. O que é que você tá querendo comprar? O que é que você tá querendo comprar? Também, ó. É. É. Mário. Mário. Muito legal. Mário. O Yuri tá com 152 amigos. Ah, que legal. Parabéns, Yuri. Aí sim, hein. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Crossover. Crossover. Retro e a parte start. Yes. Confesse que eu sou mais legal. Qual? E a da Bobomb? Ah, da Bobomb? Não. Qual que era uma que a gente tinha que salvar a Bobomb? Eu não lembro. Não, a gente tinha que salvar o Tchinchomp. Ah, é. Eu acho que eu sei qual é. É o Tchinchomp. Eu tô entendendo que eu não tô entendendo nada, né? Obrigada. Oi. Oi, Jaime. Conheça meu canal. Please. Inscreva-se no canal da Garota Retro. Vale a pena. Ela trabalha, coitadinha. Ela trabalha e tu não dá chance. Vamos no Deft. É. Vamos lá. Mário pra Vida de Crime. Qual a bateria que carrega rápido? Eu não sei. Qual a bateria que carrega rápido? É eu, Mário. É eu, Mário. É eu, Mário. Tem que pegar 200 moedas senão ele não deixa você sair da fase. E a gente perde as moedas que nem Sonic? Você roubar o carro, tá vendo? Não seria grande teft se você não pudesse sair roubando o carro e matando as pessoas. Aí, ó. Vim, vim. Vim matar tudo, hein? Nossa, já que não vou. Não vou ali. Vim. Cuidado que o seu carro quebra, viu? Você bateu. Opa, perdão. Não tem freio! A Panasonic. Ah, gostei. Essa é a bateria que carrega rápido. É a Panasonic. Porque é do Sonic. Mario com 6 tendo a estruturar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou pegar uma moedinha ali. 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 O que funciona essa porta ali, hein? Vamos, vamos lá. Watch. Isabela. É, Mario com carro. Isabela. Ah, Isabela. Que bom que você veio. Salve para a Isabela. Vamos lá. Demora a notificar, né? A gente tem que pegar os itens, né? É, vamos. Tem que pegar 200 moedas também. Ai. Vai. Olha aí. Tão matando tudo. A polícia. Ah, tá certo. Ah, obrigada. Prontinho, vai. Obrigado por ter assistido ali. Vale. Opa. Ah, deixa eu ver. Vocês tem que bater aqui embaixo? Não. Então eu vou entrar aqui. Boa noite, Isa. Obrigada por ter vindo. Ah, não. A gente precisa de fogo. Você, você. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Deixa eu ver. Acho que ainda tem fogo. Vou meter fogo aqui. Pera aí, gente. Tô tentando lembrar de mais piadas ruins. Ah. Vai, Mário. Cuidado. Cuidado. Chegou tarde. Aí, ó. Cuidado. Ui. Vem, Mário. Tô chegando. Ah, precisa do martelo, não é? Não, é o pé. Vai, Mário. Vai, só apertar. Mata lá. Olha aí, ó. Segunda chavinha. O tempo tá acabando já? Não. Vambora. 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 Tem muitos assaltos ainda pra gente cometer. Ó a gangue do Mário. Fica uma zona. Fica, fica uma zona. Fica, fica uma zona. O Mário Gangster. Deixa a gente pegar a roupa, Mário. Aonde? Lembra? Tem uma porta que tem. Ah, é. Aqui, ó. Aqui tem. Vamos entrar aqui, que vocês vão ficar fortes. A gente tem que pegar um construtor. O Charla tá perguntando se faria a campanha de grande teste alto no seu canal. Ó lá. Quem que vai pegar o... Vamos ficar de fogo. Era do Retro, você gosta de GTA? Ó, Daniel, você vai pegar o... Vamos pegar o construtor. Ah, pode pegar. Que raio que é isso, gente? Vai precisar dele pra ter mais coisas. É, ó. Isso é fundamental pra essa fase aqui. Pode ser de gato agora. Pode ser de gato. Ah, não. Peguei o construtor. Vambora. Isso. Virou comédia. Virou, ó. Olha aí, ó. Ó, vamos apertar esses pesos aqui. A gente precisa. Olha que ignorância o Mário, né, gente? Ah, a gente precisa de roupa de gato também. Ai, dobro. Ali em cima tem moeda. É, ó. Vamos voltar lá. Valeu, Belinha. Volta, volta. Volta, que é morte. Você acha que é melhor eu entrar de novo lá, né? É, vamos. Vamos voltar lá que tá tudo fraquinho. Que zona. Vamos. Vamos, gangue. A gangue do Mário. Calma, zona. Zorra. Total. Vamos lá. Alguém pega gato. Que Mário chato. Tô. Por que que tá falando isso com o Mário, coitado? Vai, ó. Vai. Vai, peraí, peraí. Ih. Eee, Dan. Mas quem que saiu antes? Você. Eu não. Eu saí porque tava todo mundo com a fantasia certa. Ué, mas... A gente vai trazer mais Spider-Man. Mais Miranha, cara. Conseguiu. Pronto. Sai, sai. Pronto. Aeee. Exclui o Mário. Vamos excluir o Mário, então? O que você acha? Vamos. O Mário tá muito confuso, né? Ó, ali. Moeda. Aonde? Ali em cima. O gato. Sobe lá, gato. Vai, pega. Vai, gato. Quanta real, velho. Alguém sabe que eu não sei os controles? Ah, você nunca jogou com o Mário de Gatinho? Não. É a gangue do Luigi Vermelho. Nem do nada, galera. Pega isso, ó. Deixa eu apertar esse P aqui, ó. Fica aí. Vai, aí. Pega todos os moedos. Rouba tudo. Rouba tudo. Isso, aí. Assim que se faz um bom ladrão. Ali em cima, gente. Vai, mundo do crime. Viu? Ixi. Tem que apertar o troque aí. Quantas moedas temos? 114. 114. Tá longe aí. Calma aí. Quem que tá me matando? Eu matei ela. Vamos pro carro desse cara. Isso. Ai, eu tô sendo pequeno. Não nem tô. Não dá pra passar. Não dá. Pega item aqui. Eu vou ter que quebrar ali. Não vai dar tempo. Não, vamos, vamos. Aqui, ó. Vai dar tempo. Eita, serve esse rato. Esse gato. Esse gato. É um gato. Rato, Claudio. É um gato. É um gato. Entra, entra na porta. Eu vou pegar aí. Alguém pega fogo. Pega fogo, Claudio. Abriu. Cláudia quis gatar. Já saiu. Ó, vamos pra cá. Pra onde? Ó, sobe aqui em cima desse prédio. Isso. Como que eu escalo? Vocês vão ter que subir aí. Sobe junto. Alguém não tá indo mais. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Apertei. Vai, vai, Claudio. Sobe aí. Só que vocês precisam subir. Vai. Joga. Isso. Peguei. Pegou tudo. Nossa, aqui morreu. Mas fiquei sem tela. É. Vai. Mas a culpa é do jogo. Eu teria que tá de gato também. Tem no prédio do meio também. Vamos lá. Eu vou ficar de gato? Isso. Fiquem de gato. Vamos lá no prédio do meio. Eu vou ficar de gato também. Só pra não pegar tudo. Mas precisa do martelo. Tá aí, cara. É porque eu não consigo subir junto com vocês aqui. Ó. Faz assim. Ó. Ai, não. Pera aí. Que besteira. Ó. Ele tá me matando. Ah, mas é que difícil fazer esse jogo em pop, gente. Tá me matando. Não vai dar tempo, Rona. Foi aí que fez uma pergunta, mas eu perdi. Pera aí. A gente tá olhando aqui, né? Sempre que tiver conseguindo dar a devida atenção. É. Não. Tem que tá alguém de martelo, na verdade. Vamos lá. Vem pra de martelo, tá? Pronto. Sobe as duas aí. Isso. Vai, cara. Não, o Mário não martela pra gente. Mas eu não consigo. Eu não consigo subir aqui, gente. Eu não tô de gato. Não tá porque eu não quero. Tá, então. Mas vocês não falaram pra eu pegar o martelo, gente? Por favor. Não vai dar tempo. Tá, então. Eu tô pegando o gato agora. Deixa eu pegar o gato, tá? Claro que eu preciso pegar o gato também. Não. Filha da régua. Pegou o fogo. Qual o nome do jogo que Kratos joga com Deus? Não sei. Pronto. Ali. Não vai dar. Dá pra ficar em cima da árvore? Dá, mas não adianta. Ó, pega o gato aí, Claudio. Eu tô clicando, mas não pode sair cara alguma coisa na minha cabeça. Pronto. Só precisa sair um. É, depois pega o martelo. Pega o que faz os três gatos. Beleza. Aperta o P aí. Não, tem que apertar o P. Não adianta. Apertei. Apertei. Aperta o P. Vai. Pisa no P. Vamos, vambora. Pera. Vem, Claudio. Senhor. Isso. Aí, aí sim, ó. Morri. Foda-se. Pronto. Falta pouca moeda agora. Eu também morri. Vai. Acho que se eu pegar o martelo a gente consegue sair. Precisa de moeda. É, então. As moedas estão lá no outro prédio. Dá pra pegar aqui. Fazer pra entrar ou não? É. Entra aqui. Eu vou... Goal of War. Ah, entendi. Vamos lá, vamos lá. Pode entrar, pode entrar. Deixa eu pegar alguma coisa. É, precisa de um martelo. Ah, entra. Entra que ele não pegou nada. Não vi. Pegou. Não peguei, não. Ele não deixou. Vai. Bora. Bora. Não vai dar tempo. 55 segundos. Pronto. Tem todo mundo aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Desce, 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 desce. Ai. Perdeu o martelo. Ó. Tem o martelo não dá. Não. Preciso quebrar esse negócio aqui. Deixa eu pegar o martelo lá. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pegaram todas da primeira casa? Acho que a gente pegou. Quer dizer, não sei. Vai, vambora, vambora. Ai, meu Deus. Faltam 12 moedas. Só corre. Só corre. Vai, 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 vai. Vai, vai. Pega toda a grana aí. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, vai. Pegou, pegou. Entra na porta. Quem tá com a chave? Aí. 18 segundos. Não vai dar tempo. Arthur. Oi. Você, senhor? Você não marca ela aqui, ó. Vamos. Cadê? Entra no cano. Que cano? Aqui. 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 Falei. Falei que não ia dar tempo. Vai, gente. Ó. Agilidade. Vai. Ai. Meu Deus do céu. Ele não quer jogar mais. Não. Vamos pegar os personagens primeiro. Vai. Ah, é. Vamos lá. Não, não adianta. Vai, vai, vai. Sai. Pega fogo. Luigi. Aonde tem meta de sobra? Nessa casa aqui, ó. Tem que ativar com o quê? Vai, vai, vai. Vamos. Vamos, vamos. Vai, vai. Oh, casca. Nossa. Vai embora. Vai pra frente. Vai embora. Aqui, Mário. 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 Três gatos. Beleza. Três gatos. Três gatos. Três gatos. Três gatos. Três gatos. Três gatos. Vai, deixa eu pegar meu gato. Ui. Vai, vai, vai. Não tem que ter, pô. Vai, vai, vai. Ih, ó. Não vai dar pra ficar só com o gato. Tem que pegar. Alguém tem que ter um martelo aqui. É, eu falo que tem que ter tudo. Tem que ter tudo? Pô, não precisa me xingar ali. Que difícil. Ai, meu pai. Vai, pega a martela. Eu tô reparado. Pega essa porcaria desse martelo. Peguei. Vai, vai embora, vai embora. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vaza. Só pegar as chaves. E as moedas, né? Ah, não, não. E três se queira. Por que é que você faz isso? Só por curiosidade. Tem que ter tudo, tá vendo? Vai. Vai. Ó, apertei o P. Vai, vai lá pegar a moeda. Não apertou P nenhum. Porque o Luigi tá na minha frente. Jesus, Luigi. Vai, vai, vai. Pega as moedas ali, ó. Vai, Luigi, vai. Quais? Ah, todas ali, ó. Isso. Pega a chave. Vai, 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 vai. Pronto. Vai. Sobe. Vai lá, Tudio. Sobe aqui no meio. Ah, eu tô aqui na árvore. Não dá. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Fiquei sem tela. Tudo bem. Vai, ó. Aqui, ó. Pronto que a gente tem que ir agora. Quem tá com gato? A Líria tá com gato. Tem que achar os pês. Aí tem mais uma chave. Aqui tem que entrar pra pegar mais uma chave. Aqui? É. Maritime. Aí. Sai me matando tudo pra pegar essa chave aí. Valeu, Marcão. Sabia que a cobrinha queria ser pente. Agora a gente precisa... Não. Precisa voltar lá e pegar os gatos. Sim. Oh. Olha o cara querendo atropelar vocês aí. Olha o P aqui, ó. Aqui dá pra pegar moeda. Volta, Líria. Volta. Vou apertar aqui, ó. Cuidado. Estão conseguindo sair. Quanta moeda. Pronto. E vai rolar a festa. Vamos embora. Agora a gente tem que pegar gato, né? É. Vamos pegar gato. Oh, não. Ai. Todo mundo se machucou aqui. E aí, Daniel Mitula. Beleza? Silvio Santos, vem aí. Volta, volta, volta. Volta. Ah, não. Preciso do martelo. Preciso do martelo. Bora. Cuida. Mas a gente não tá com moeda. Não, não. Mas a gente vai quebrar lá pra pegar mais moedas. Vamos. 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 Vamos pra cá. Pra cá. Ah. Droga. Não adianta. Ele morre. Então. Ah, eu fiquei encurralado. Sabe onde o Batman conheceu o Robin? No bate-papo. Quer pegar? Pronto. Vai. Pode entrar. Pode entrar. Oi, Daniel. Tudo bem? Por cima. Tem menos morte. Vamos. Vem pra aqui. Aonde? Pra cá. Onde eu tô aqui? O que que coloca por aí? Tem coisa pra pegar aqui. Desse lado. Hã? Ai. Ô, louco. Ilha do céu. É o nervoso. Vai dentro. Vamos por cima. Tem menos morte. Só isso. Deixa eu quebrar esse bagulho aqui. Mas não vai dar. Não. Eu sei. Mas é só pra Jair garantir. Eu sou obrigado. Nossa. A gente ainda precisa de duas chaves. Então. Vambora. Vambora. Onde estão as chaves? Ó. Tem que entrar nas portas que a gente não entrou. Ai, que macete. Entrou essa porta? Acho que não. Eu perdi. Vamos entrar aqui. Vai, 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 vai. E aí, Jason. Em cima das casas, ó. Onde tá? Ih, aqui precisa de fogo, hein. Ninguém tá com fogo. Vai ter que sair daqui. Não adianta, não adianta. Vambora, vambora. Vamos pegar o fogo. Aqui, aqui tem fogo. Imagina. Vambora. Não é. Quanto mais gente, mais fácil jogar. Ô, louco, Daniel. Sério mesmo? Que horror. Vambora. Vambora. Tem alguém com fogo. Vai dar, vai dar. Não vai dar. Já entraram na primeira casa? Eu acho que não. Tchau, Marco. Obrigada, viu? Obrigada. Vambora. Tem alguém com fogo. Não. Vai ter que ter que arrastar. Mas... Vai dar. Aqui, ó. Só pisar. Só pisar. Não precisa matar. Ó, só pegar a chave. Isso. Aí, vambora, vambora. Não vai dar tempo de novo. Vamos pra primeira porta. Valeu, Marco. Obrigado por você ter assistido a gente, viu? Muito obrigada. Boa noite. Não, essa a gente já foi. Essa. É a primeira, sim. Ah, então é essa. Tá faltando moeda. Tá faltando moeda. É a garota retro. Aqui a gente já foi, ó. Já foi. Já foi. Tá faltando muita moeda. Não vai dar tempo. Vamos. Tá bom. Vamos. Estou indo. Pra onde? Pra onde? Onde estão as moedas? Faltou um monte ali no telhado. Tem que pegar gato, hein? Não vai dar tempo. Quatro telhado ali não tinha subido. Não, mas acho que faltou. Tô sim. Quatro encanadores, é. Meu pai. Pega os gatos. 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 Você não tá com gatos. Só a claude ficou com gatos. Oh, meu merda é. Vai pra onde? Vai, fala. Sobe, sobe. Gente, mas ali já foi. Aí, pode entrar! Isso, vambora! Ai, caramba, perdi o gato! Tô falando que não vai dar tempo. Tá, então não vai dar tempo, eu posso fazer. Olha quanta moeda que faltou ali, todo aquele tijolo roxo lá é moeda. Onde você tá indo? Tô pegando gato. Agora a gente vai ativar o P. João Vitor, oi! Essa é minha irmã, Cláudia, canal Garoto Retro. Pronto, vamos subir. Isso! Canal Garoto Retro. Pronto! Aí, já pegamos as moedas, só sair pela porra. Vamos, vamos, vamos! Pra esse lado, pra esse lado, Cláudia, vai! Mata! Tá aí pra frente, Cláudia! Entra! Sai daqui, Cláudia! Aqui, foi pra cima! Vai! Não vai dar tempo. Pronto, né? Obrigada, João Vitor. Tchau! Valeu, João! Tchau! Tchau, mas do possuir turn. Tchau, mas do possuir turn. Tchau, mas do martelo. Tchau, agora foi pro sábado. Não vai dar tempo Não, vamos começar de novo Vamos outra fase Ai meu Deus do céu Outra fase Era tão legal Nem precisa pegar mais os telhados Tem muita moeda nessa parte Você está falando que a gente pode entrar pela porta Sem ter pego as 200 moedas, é isso? Então vamos tentar fazer de novo Quer dizer que eu não precisava Ficar perdendo tempo ali? É mesmo? Vai, vai Você Daniel Está com fogo Entra aí Daniel Vamos ser rato aí Juan Lucas Juan Lucas Vai, vai, vai Isso, vamos embora Pegou 10 moedas Até me bater aí Vai, vai, vai Mas esses telhados doce não parecem precisas Ah, legal Tem que pegar 10 moedas Tem que pegar todas as moedas Vamos embora Aqui dentro Tem outra chave Não, aqui não vai dar Aqui vai precisar de fogo Não, eu tenho fogo Você está com fogo? Então vai Ae, olha aí quanto fogo Vai, vai, vai Olha, eu sou o cara duro ADR A Cláudia não tem X-box Ah, tem que pegar o 4 Vai, Mário Pega o P Vamos lá Vai lá, Mário 30 moedas aqui aí, beleza Vamos embora Isso, vai agitar Só precisa chover para pegar a chave dos moedões Ah, valeu Vamos lá, tem que pegar os P Os P E ir pegando as coisas lá no espelhado Vamos lá, vamos ver E ir pegando as coisas lá no espelhado Ah, mas que bom Você gosta Você tem que jogar E aí, quem quer pegar aí tem Vai pegar o que? Gato e o martelo Pronto, vai, vai, vai Beleza Eu vou de gato que eu estou humano Não sei dizer nada Você vai pegar o martelo? Pô Precisa Cheguei Peguei a gato Aí, beleza Não morro Não encosta em nada Olha aí, ó Quebra o que eu ver Pega o que eu ver Ali em cima vai ter, ó É, ó Já pega ali, ó Pega ali que está mais fácil Isso Pega tudo, olha aí, ó Pega o Pega tudo Isso é tudo Isso, bora Aqui, ó Pega Quer subir aqui? Ah, já acabou o que? Vamos descer Quebra, quebra Vai quebrar Não tem que ir para aí Aqui por baixo Tá, vocês vão ter que me dar licença Isso Vai, vai, vai Vai, vai Quebra tudo A minha mãe deixou eu assistir Ah, legal, Marta Obrigado Que bom, gente Estamos muito felizes Vai É agora Desculpa Eu não sei o lugar de gato Nisso daqui Calma, Luigi Calma que o Luigi já está indo Aí, ó Isso Quase Ih, acabou Pega uma chave lá em cima Pegou a chave Pegou? Beleza Não, não sei se você... Aqui tem mais P, ó Peguei a chave, ok? Eu acho que não pegou ainda Cadê os P? Não é P, ó Então vem, vem Cadê os P daqui? Aqui acho que não tem Vai ter que... Entra na porta e sai De novo que ele não aparece Aquele estrogonofe ficou top Tá vendo, Claudio? Ficou Claudio que ficou falando Do nosso estrogonofe Era desprezível Ó, falta duas chaves Vamos, vamos Ó, tem mais P pra cá Aqui é uma chave Uma chave Cadê o P? Cadê o P? Cadê o P? Vamos, vamos Vamos atrás do P Tem que pegar, ó Ele está pra cá Ai, entrei sem querer, caçamba No meio não adianta subir no prédio sem três gatos Tá vendo? Vai no gato Então, vamos lá Pronto, então Direita, esquerda, senha do meio Ó, aqui deve virar uma moeda Aqui, ó Pega esse P aí, ó Eu já vou apertar Pega esse P aí, Mario Está aqui em cima Eu nem sei os controles Pega tudo aí, Tony Pega outro ali Ó, tem outro Tem outro aqui, ó Pula Pula lá, pula Aí não vai dar tempo Ó, eu vou entrar de novo E você Eu vou pegar aquele P de novo Mario Construtor Recomendo a torta de frango Hummm Delícia Ó, agora Eu vou pegar aquele P de novo Vou trazer ele pra cá Pra a gente não perder tempo E aí Tá pra cá, ó Tem que privar Então vai Tem que ir na porta Por quê? Ai Vamos Vamos, vamos, vamos Parada Vamos, vamos, vamos Simbora, simbora Cuidado Tá parada Tô meio que mexer Olha o P aí, ó Aí, aí, ó Agora não adianta Pega, pega Claro que dá Não, eu tô sem gato Então vai Vamos, vamos pegar os itens ali Não tá precisando Mas era só pular lá em cima aqui da água Não precisa descalar Live de Roblox todas as cestas Vamos tentar Tôde, vai pegar o gato Isso Pode entrar Ai, gente Tô comendo lá o tempo de novo Vai, vamos, vamos Aqui, ó Pega o P Leva pra lá Isso Pronto, eu pisei Pronto Onde que é? Vai, aqui, ó Vai, vai, vai Isso Vai lá, pega Eu perdi, eu perdi Só pisa neles Vai, solta aí, Luiz Isso Como que eu saio desse carrinho? Agora não adianta Agora dá Claro que adianta, dá sim Como é que eu saio do carrinho? É o R É o gatilho Obrigada Ah, pegou as moedas Aí, ó Pronto Vambora Vambora Só pegar a última chave Vambora Eu acho que tem que bater com o martelo ali No final da fase Ai, caramba Precisa estar todo mundo de gato Ou não, é batendo Não, é batendo Deixa eu pegar o martelo Não, é preciso do martelo Eu sei Então, eu vou pegar Tem um moedão com goomba Na porta dos power-ups Ah, olha só É mesmo Obrigado Muito obrigado Pronto Aí Ah, que legal, João Vamos lá Pronto Pode ir embora? Pode ir embora Vamos lá Tem certeza? Tem Mas não tem a chave Eu tô falando A chave não tá aqui em cima? Não Onde que ela tá? Eu acho que ela tá lá no A gente só tava com os três gatos lá em cima Tá, então chega o gato Acho que sim Acho que ela tá aqui, ó Ah, é Pode crer Você tem que ficar na árvore de água Não dá Não sei se tá tela Vamos lá Ó Olha a chave ali, ó Olha aqui, ó Peraí Peguei Vamos embora Vamos embora Deixa eu pegar o martelo A gente vai precisar do martelo Que confusão Valeu, João Vitor Obrigado Obrigada, João Você joga Roblox todos os dias Legal Entra, entra na porta Já tá pronto A chave tá no SVT e no Multishow Cuidado aqui Deixa eu pegar assim Olha, tá pra cima Isso, só entrar na porta Não, dá pra entrar na chave sem as moedas Ah, entra na porta Daniel, entra na porta Ah, vamos embora Perdeu a chave? Não Aí, vamos embora Vamos passar É, ó Aqui tá cheio de dinheiro A gente precisava ter que ir com a moeda Tá vendo? Vai mais O Andy Contou pra gente É verdade Ó Quanta moeda Vai, vamos embora Vamos, vamos, vamos Desce, desce, desce Ah, esse gato ficou vidurado Vai, gato Aí, vai passar Vai passar Duvido Vai, vai, vai Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Só por causa disso eu não tava conseguindo? Ah, pelo amor de Deus Que parto Meu Deus do céu É que G3 não dá, galera Gente, não dá Não dá É uma zona isso aqui, gente Que gritaria Que as fotos desitoca aqui Meu, passou Cadê uma facia? Sobe lá Oh, senhor Uma aquática É, nas águas Nem precisava Mas eu tô vendo, Andy, você tem razão Pessoal não discuta, meu Pô, assim não dá Precisava das chaves É um suíte, três controles e a casa da mãe Joana É, um suíte, três controles Espera aí que deu uma sombra Na cara da Cláudia Deixa eu tentar arrumar É Agora parou Vai entender Deixa eu ver o que tá acontecendo com a Cláudia Porque ela tá muito sombreada Ai Opa, perdão Vamos, vamos fazer a saideira Vamos Pronto, acho que agora corrigiu o problema Eu queria um Super Mario World Remake Ia ser legal Vamos lá Tem algum cenário do Mario World? O Andy perguntou Precisava ver as fases É que aqui são quatro estilos, né? Tem o do Mario World, do Mario 3 Tem todos? Do Mario original, aliás, são cinco Do New Mario e do Mario 3D World São cinco estilos diferentes de jogos Ah, que pena que você vai ter que ir embora, Matheus Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Garota Retro Tá lá no canal os parceiros, gente É, parceria E comer o Luigi O peixe Vem, vem, vem Desce Deixa eu ver que deve ter item bom aí dentro Ah, aprovado Olha, o Chará colocou o link aí Show Ah Poxa, queria Esse cogumelozinho Não consegui pegar Vamos lá Todinho tá todinho Tá Pra baixo, pra baixo Do pequenininho Tá um todinho Ai, tem Bu aqui Cuidado, hein Tem que ficar sempre olhando pro Bu Vou olhar pra você, seu Bu Cadê? Desce, desce, desce Ai, tem que matar aí Tem que matar Tem que matar Aqui, ó Dá licença, Luigi Qual a bebida favorita do Toad? É o todinho Todinho Ele toma todinho Morreu Ae Tá vendo? Eu tô sombora Morreu 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 Muito bom, né gente? Vai estar quase morto É, nossa Caramba A gente queria continuar, gente, mas aqui todo mundo é pobre Tem que acordar cedo amanhã Tem que trabalhar Que triste, né? Ninguém vive de YouTube aqui Pois é Gente, se inscreva no meu canal, me ajudem a chegar a mil inscritos Acesse os vídeos de vez em quando Estou planejando os vídeos legais Aí pra vocês, se tudo der certo É, poxa vida, gente Isso, vamos lá se inscrever, gente Pura e contigo que eu não trago mais vídeos É porque eu tenho que trabalhar, gente Que triste Mas você tem que precisar abrir uma conta no Patreon As pessoas pagarem, você não precisa trabalhar Obrigada, vamos lá, gente Valeu, valeu, gente Obrigado, foi um prazer, foi uma delícia A gente se vê na próxima live, se Deus quiser É isso aí, gente Valeu, galera, abração Tchau, tchau